Primeiro Festival de Curtas do Simpro Adélia Sampaio, inscrições prorrogadas até 26 do 11. As inscrições e a realização do primeiro Festival de Curtas Adélia Sampaio, concurso exclusivo para estudantes, professores e orientadores educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal, foram prorrogadas até o próximo domingo, dia 26 de novembro. Muitos professores e estudantes vieram nos procurar. Todo mundo empolgado em participar, mas a correria do fim do ano letivo não permite. Resolvemos prorrogar as inscrições até domingo, 26 de novembro, explica o diretor do Simpro, responsável pelo evento, Raimundo Camir. Nesta primeira edição, o festival traz como tema Para ser libertadora, a educação precisa ser antirracista. O setor da educação escancara como o racismo é presente em nossa sociedade. Pessoas pretas têm piores condições de ensino, têm mais dificuldade para entrar na universidade. São a maioria dos analfabetos. Mas a educação também é uma das principais ferramentas para mudar esse cenário, desde que seja uma educação antirracista.